Olá amigos, tudo bem? É o Marcos Turim falando. Hoje vamos mostrar mais uma planilha, que é de estoque de produtos, entradas e saídas. Pode ser em quilos ou pode ser em sacos. Mas antes, quero dar essa dica. Inscreva-se no nosso canal, Marcos Turim, planilhas Turim de mim. Dê um like lá nos vídeos, comente. Hoje, nós temos mais de 50, 60 vídeos prontos, mais de 100 planilhas prontas para você. Diferentes modelos para você poder estar organizando a sua empresa, tá? Vida pessoal, familiar, doméstica, o que você precisar, nós temos aí para ajudar em diversos modelos. Nós estamos vendo aqui na tela a planilha de estoque de produtos. Aqui nós vemos alguns lançamentos aqui na planilha. Aqui vai ter a data do lançamento, o nome da pessoa que depositou, ou as retiradas que você faz, as saídas do produto, pode ser soja, milho, pode ser qualquer tipo de produto. E ele vai dar aqui o acúmulo, quando vai acumulando as entradas e o que vai acumulando em saídas. Eu vou zerar essa planilha, para a gente poder lançar alguma coisa, só para a gente poder ver o modelo, tá bom? Aqui em cima tem o valor da entrada, o valor das saídas e o saldo que tem no estoque, ok? Tem os filtros aqui também para você depois pesquisar. Eu quero saber o mês tal, né? Por exemplo, eu quero saber do mês, eu quero saber só do cliente tal. Vamos pegar aqui, vamos pegar o mês, ele vai mostrar o saldo embaixo, dá para você imprimir, né? Tudo que foi feito. E ela vem com a planilha de fichas, que separa o cliente específico também, para você ter um relatório bem legal, ó. Você filtra só o cliente, ó. Esse aqui foi saído de 252 mil. Vamos ver esse outro cliente. E esse daqui, Juarez, ele depositou 58 mil quilos de soja, tá? Então ele vem com essas duas planilhas junto, interligadas. Você lança em uma e depois você filtra, pesquisa e imprime na outra. Se bem que essa também é adiantada, você pode filtrar e imprimir. Ok? Vamos zerar ela aqui, para a gente poder fazer um lançamentozinho, para a gente demonstrar. Então tá. A gente seleciona essas células que estão brancas, que é onde a gente lança. Seleciona essa coluna de saídas. Então a planilha zerou. Vamos colocar aqui, dia 15 do 1. O Márcio. Colocar tudo maiúsculo. Da Silva. É o produto soja. Depositou 15 mil quilos. Ele vai acumulando lá, tá? Dia 15, o Jaime. Da Silva. Ctrl D, repete. Mesmo soja. 15,650. Depositou. E aí você vai lançando. Soja. Beleza, aqui ó. Três entradas, dos três clientes. Se o mesmo cliente, às vezes, depositou. Ó, Márcio da Silva. Vamos repetir aqui, para a gente poder filtrar o nome dele depois, ó. Então, aqui entrou 69 mil quilos. Só foi entrada, tá? Se eu quiser filtrar aqui a ficha do Márcio. Ó. Então, Márcio, para você conferir, imprimir. Depositou 31.200 de soja. Então, você vai fazer essa ficha, lançar soja, milho, algodão. O que você precisar. Você pode fazer uma... Separar uma ficha para cada produto. E aí você vai controlar os clientes, as entradas e saídas de cada. Serve para você que fiscaliza nos armazéns. Serve para a empresa que controla os produtos, tá? Turinha de mim, planilhas. Vamos voltar aqui ao normal. Quero voltar as vazias para a gente poder continuar lançando. Então, faz de conta, agora eu quero dar uma saída. Você veio lá e mandou para outra empresa. Os grãos, né? Então, deu uma saída de soja. Você lança aqui na quantidade de saídas. 60.000 quilos. Foi depostado em outro armazém. Então, ó. Você viu que ficou aqui 9.300. Você pode filtrar também e continuar lançando normalmente. Depois que você lançou várias e várias, você vai ter todo o histórico de cada pessoa. Ok? Da parte do estoque. Então, eu vou deixar essa dica de uma planilha bem legal, né? Deixa eu só mostrar outra planilha lá, como ficou. Então, aqui eu posso filtrar aqui por período. Eu posso filtrar por nome de pessoas. Posso filtrar aqui por produto. Se você quiser lançar por produto também, ele vai filtrar. Ou se quiser separar as fichas. Duas planilhas diferentes por cada produto. Se eu quiser filtrar aqui só as quantidades. Desmarco as vazias aqui. Vai mostrar só o que entrou. Tá? Total do que entrou. Ou só do que saiu também. Você pode filtrar. E aqui na outra ficha, filtra as fichas. Então, aqui é outra planilha que vai dar a quantidade de entrada e saída. Praticamente quase igual. Mas aqui é bom para você filtrar. E ele não vai aparecer aquele valor acumulado. Para não confundir valores. Então, aqui você pode filtrar por nomes, por produto. Vamos pegar aqui só as saídas. Só as entradas. Então, mostrou todo mundo a entrada. E os clientes que depositaram. Vamos pesquisar aqui só de um cliente, por exemplo. O cara quer ver a ficha dele. Se quer passar um relatório. Tá aí. A ficha da pessoa. Depostou. Duas cargas. 22. 500 mais 16, 322. Deu 38,822. Do Damião Arruda. Ok? Fica essa bela dica dessa planilha. Compre. Temos muitas outras planilhas prontas aí. Dê uma olhada nos vídeos. Os vídeos são bons porque já dou uma demonstração prática do que é a planilha. Que é bem fácil pra você adquirir e comprar. Tá? Turinha de mim planilha. Se inscreva aí no canal. Pra poder receber mais vídeos e mais dicas de planilhas que a gente vai fazendo. Ok? Deus abençoe. E não...